Música Muito bom dia meu amigo, minha amiga, show do esporte no ar e pra começar com o pé direito vamos de torneio do Sindipetro de futsal olha o 11º torneio, tá pegando fogo no Juquinha com a estrutura excepcional e quem conferiu as oitavas de final e as quartas de final foi meu amigo Rafael Bózio, tá na tela A 11ª edição do torneio de futsal do Sindipetro movimentou o mês de outubro em Macaé e o objetivo, promover a integração dos trabalhadores do setor de petróleo na cidade É um torneio histórico, né? Muitas pessoas trabalharam pra que a gente chegasse nessa 11ª edição Quando abriram as inscrições, no 3º dia, 4º dia, 16 times já estavam interessados já estavam inscritos de tamanha importância que o Juquinha tem no imaginário das pessoas Valorizar o esporte, né? É uma coisa importante Também incentivar a integração entre as equipes, sindicalizar o Sindipetro e NF tem várias empresas, né? Então faz essa integração entre as empresas e já é uma tradição aqui no Norte Fluminense, nós já estamos no 11º torneio então isso nós valorizamos muito, as pessoas nos cobram isso anualmente E vamos saber como foram as oitavas de final da competição O Atmec, de amarelo, venceu o União da Produção por 7x5 E olha que golaço do goleiro do União de falta Que lindo chute O velha guarda, de vermelho, goleou-o em cima da hora 5x1, fácil, fácil O clube da amizade, de amarelo, venceu o Só Canela por 4x3 Que jogo equilibrado O Play FC, de camisa verde, venceu o time da Sindipetro por 3x2 de virada E olha que golaço do Play A jogada começou com o goleiro, teve toque de letra, drible no goleiro adversário e golaço E o gol da virada aconteceu no fim do jogo e o atacante até tirou a camisa ali, amigo O Albacora venceu o pré-sal por 5x2 E o gol mais bonito do jogo foi nessa troca de passes e com uma finalização certeira Os primos venceram os Calangos por 7x3 O time dos primos abusou da troca de passes Abusou de jogar bonito E olha esse gol aí Só não entrou com o Bore Tudo porque teve humildade O Normatel venceu o Real Barça por 5x2 E olha o goleirão fazendo um golaço aí Fez o dele E para fechar as oitavas, o Submarino atropelou o Servimar 10x3 Agora vamos saber das quartas de finais O Atmec é o primeiro semifinalista após a vitória sobre o Play por 6x4 E o goleirão do Play definitivamente não estava no bom dia Olha o que ele fez aí Ah meu goleirão O adversário do Atmec é o Primos Que goleou com facilidade o Normatel por 4x1 E a vitória começou com esse golaço aí Fica ligado O Clube da Amizade também está na semifinal Venceu o Velha Guarda por 5x3 E teve até golaço de calcanhar E o adversário do Clube da Amizade será o Submarino Que venceu o Albacora por 6x4 E com direito a sambadinha e tudo para comemorar O esporte é une Através do esporte a gente consegue chamar a atenção dos trabalhadores A atenção das pessoas para que a gente possa estar vencendo mais uma etapa dessa crise Que a gente está vivenciando no setor petróleo Olha que gols bonitos desse torneio do Sindipetro A galera mandando ver Próxima semana você vai ter então a semifinal e a final Aqui no Show do Esporte Queria mandar um abraço para o Wilson Reis Diretor do Sindipetro Para o Marcelo Nunes E para o Paulinho Que estão organizando o campeonato com muita maestria O campeonato show de bola Aliás, show do esporte